Esse é o popular caruru. Além de suas propriedades nutricionais, o caruru também pode ser usado como uma erva medicinal e ficado no tratamento de infecções, problemas hepáticos e catarro da bexiga, infecções do fígado e para aumentar a produção de leite pelas grândulas mamárias, tornando o seu consumo muito benéfico para mulheres grávidas ou em fase de amamentação. Além disso, é uma planta devido ao seu alto teor de cálcio, muito útil na formação dos ossos e dentes. O caruru é uma planta rica em ferro, potássio, cálcio, vitamina A, B1, B2, vitamina C. Tem ainda a função medicinais, combate também infecções e problemas hepáticos. Acúmula normal de líquidos no tecido ou em determinada cavidade do corpo. Para preparar o chá do caruru, leve um litro de água ao fogo, juntamente com 200 gramas da planta. Deixe ferver por uns 10 minutos, desligue o fogo, abafe o recipiente, 5 minutos depois, coie, adoce, se assim preferir e beba duas vezes ao dia. É, preferencialmente, antes das principais refeições. Bom, a parte utilizada do caruru são as folhas, o talo e as sementes. Bom, vamos fechando por aqui, falou, beleza, adiciona o canal aí, falou.